Já estamos de volta, aliás, meio dia e três ou cinco? Hora de almoço. Hora do almoço, olha aquele almoção, hein? O que o nosso diretor vai comer hoje? O que vai comer hoje, Ivan Nascimento? Tá de dia? Olha o papo, olha o papo. Ei, não é não, ele é do Manaus mais saudável. Eu já fiz matéria com ele, inclusive, ele vai emagrecer o bastante. Tem que levar a sério. Eu quero mandar um beijo aqui pro coração das noivas que tiveram que Bruna fosse seca. Muito obrigada. A todos que fazem uma bem-vinda lá na Avenida Paraíba, ali na Humberto Calderado, depois do Manauara Shopping. Viu, Mariana? Mandar um abraço pra todo mundo que assiste. Pra minha, rapidinho, Ivan, pra minha prima Camila Dourado, que está em Manaus, vem lá da Itália, tá passeando aqui. Ai, que chique! Um beijo com você. Ai, que chique! Agora a gente vai falar sobre uma reintegração de posse que tá ocorrendo em Manaus. Ocorreu em Manaus, na verdade, no início da manhã desta terça-feira. O nosso repórter Juscelio Paiva foi conferir lá. Juscelio, como é que foi aí essa reintegração? Bom dia. Olha, foi isso mesmo. Desde as seis horas da manhã desta terça-feira, 116 policiais militares atuam aqui no local. Segundo informações, é uma área particular esse terreno de aproximadamente 70 mil metros quadrados. E segundo informações da polícia, haviam aqui 250 barracos de madeira. Todos já foram derrubados praticamente. Ainda há atuação de tratores e também do pessoal que foi contratado para derrubar os barracos. Nós conversamos com o comandante do batalhão de choque, o coronel Roberto Araújo, ele que está à frente dessa reintegração. E ele falou que a área foi invadida há pouco mais de três semanas. Você pode observar pela característica das construções, que é uma invasão recente aqui. Quando nós chegamos ao local, não haviam moradores nem invasores aqui no local. Então a área estava praticamente limpa. Além dos policiais militares, mais cinco homens do Corpo de Bombeiros, agentes do Manaus Trans e dois oficiais de justiça estavam aqui no local. Nós ainda tentamos localizar os oficiais de justiça para saber de quem seria de fato esse terreno, mas não encontramos nenhum deles. Mas segundo os moradores aqui da área, esse terreno pertence a um comerciante aqui da área do João Paulo III. A reintegração deve durar até o fim da tarde, segundo a PM. É o momento que todos os moradores devem ser retirados daqui. Todos os barracos, na verdade, devem ser derrubados. Os moradores que estavam aqui nessa área, quando os policiais chegaram durante a manhã, não havia mais ninguém. Apenas os barracos, então não houve confusão. Foi uma atuação bem pacífica, segundo a polícia militar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, nosso repórter acompanhando a reintegração de posse. Ele disse que primeiro não sabiam de quem era o terreno. Bruno, independente de quem seja o dono do terreno, ninguém tem direito de invadir. A gente entende que as pessoas falam, ah, eu tenho necessidade, eu não tenho para onde morar. Mas é a mesma coisa que você esteja dentro da sua casa e uma pessoa invada a sua casa e diga, olha, eu vou morar aqui porque eu não tenho onde morar. Não pode, gente. Não pode. Aí olha o que acontece. Devastaram o lugar, muitas vezes queimam a vegetação e a gente já reportou aqui incêndios gravíssimos por conta dessa queima inadequada, dessa queima irregular de vegetação. Eles devastam e simplesmente entram no terreno alheio, um terreno particular, um terreno que foi comprado por esse comerciante, que pertence a ele e monta lá seu barraco, ó, vou morar aqui. Não é bem assim que acontece não, viu, gente? Tem lei. Olha só, Mariana, é verdade isso que você está falando. Já já eu vou comentar sobre esse assunto. O repórter Juscelio Paiva, ele conversou com alguns familiares que estavam lá e a gente vai ver agora, saber aí a posição dessas famílias. Vamos ver o Juscelio. Olha, Bruno, a polícia militar disse que reintegrou o terreno e que os moradores não estavam no local. De fato, não estavam nos barracos porque eles saíram bem cedo, que eles foram comunicados sobre a reintegração. Só que nós estamos aqui com o grupo de alguns deles que moravam nos barracos e estamos com o seu Valdivino, que tomou a frente do grupo, inclusive ele está com um documento, seu Valdivino. Vocês, na verdade, requereram, junto à Defensoria Pública, ficar nesse terreno não há três semanas, mas, como o senhor citou, há mais tempo. Isso. Dá com três meses que os moradores já estavam morando aí dentro. Aí, como nós requeremos a área, nós rentremos para dentro da área. Porque quando o cara invade, entra sem documento nenhum, nós tiremos documento com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública apoiou nós, ficar aí morando com o pessoal. Só que existia mais uma área grande e o pessoal que precisava foram ocupando. Está entendendo? Esse documento dele é um documento que foi expedido, vocês foram comunicados no dia 29 de setembro, na semana passada, né? Que ocorreria essa reintegração. Então, o que eles fizeram? Foram até a Defensoria pedindo que não ocorresse essa reintegração de postos no terreno. Só que, mesmo assim, o terreno foi reintegrado. E a polícia disse que deve ocupar a área até o fim da tarde de hoje, quando deve fazer a retirada de todos os barracos, né? E os moradores também já estão confirmados para hoje à noite, no início da noite, vão reunir todos os moradores. Vocês pretendem fazer algum ato de reivindicação aqui na área? É, a gente vai fazer, a gente vai fazer, tá entendendo? A gente vai fazer pela seguinte forma, porque todo mundo está precisando disso aqui, então não vamos fazer porque eu não sou líder de nada. Eu estou apenas recorrendo para ajudar o povo também, tá entendendo? Assim como ele me ajuda, eu estou ajudando ele também, fazer alguma coisa pelo povo, tá certo? Muito obrigado, seu Valdivinho. Então, esse, Bruno, foi o posicionamento aqui dos moradores. É uma situação complicada, é uma situação de um terreno que foi, de fato, considerado judicialmente invadido. Mas, segundo os moradores, era um terreno que já estava há mais de 20 anos sem ser habitado. Então, eles passaram aí para o terreno e a polícia realizou hoje a reintegração desse terreno. Vamos tentar ouvir a justiça para ver como vai ficar a situação a partir de agora. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Juscelio Paiva, direto aí desse local que foi invadido por esses moradores. Deixa eu bater um papo aqui com você que está aí, com você aí do João Paulo, que estava nesse terreno. Não interessa se há mais de 20 anos o terreno estava abandonado. O terreno tem um dono. E eu estou falando direto com você porque todos os dias nós estamos na rua e o nosso público é o da comunidade, é a pessoa que assiste o nosso programa. E com respeito a você, esse papo direto, olhando no seu olho. Não pode isso acontecer, isso não pode acontecer. Você não vai preso. Vai preso. A reintegração de posse aconteceu pelo fato do próprio dono ligar para a polícia e pedir para que mais de 50 famílias que já estavam lá, segundo informações aí, se retirassem. Até porque quando a polícia chegou, todo mundo já tinha saído e os barracos estavam construídos. A gente entende que muita gente precisa, que muita gente é desabrigada, mas isso não pode acontecer. É lei, tem uma propriedade, é uma propriedade particular, porque você pode estar sujeito a esse constrangimento que aconteceu aí na manhã de hoje. Procura um local para morar, para alugar, mas invadir não pode. Alguns meses atrás nós fizemos uma reintegração de posse, nós cobrimos uma reintegração de posse, e onde uma semana as pessoas tinham invadido, quase 200 famílias tinham invadido um terreno também ali na Zona Leste. O terreno era privado e as pessoas precisaram sair. Foi uma reintegração, foi uma manifestação ali pacífica, mas infelizmente o terreno, ou felizmente, tem dono e não pode acontecer isso que aconteceu. A polícia vai continuar no local para proteger o terreno particular. E aí a gente cobriu aí nessa manhã de hoje essa reintegração de posse e tirou aí cerca de 50 famílias do local. Para você que está em casa, são 12 horas e 12 minutos. A gente quer mandar um beijo para a dona Cironita do Campos Elíseos, que está ligada a te dizer, minha fã. Muito obrigado, muito obrigado, o diretor está falando aqui. Continue com a gente aqui até meia e meia, ligada na programação da TV em Tempo. Beleza? Beleza? Agora, mudando de assunto, eu sei que a Mariana vai chamar alguém bem especial. Possível, não consigo, eu vou falar de coisa boa, porque a Marcinha Lasmar, quando entra, só traz coisa boa. Boas dicas para a gente, não é, Márcia? Vamos lá para a dica. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e, por isso, dores na coluna? E é uma das principais causas de fraturas, por isso, você não pode tomar qualquer calça, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Agora a gente fala de ocorrência policial, porque a Secretaria de Segurança divulgou os números sobre roubos e homicídios aqui na capital, registrados em agosto e setembro deste ano. Segundo a SSP, houve uma redução. O balanço é de apenas dois meses. Em agosto, foram registradas 105 mortes e em setembro, 66, segundo a Secretaria de Segurança. Analisando os números de apenas esse bimestre, a SSP chegou à conclusão de que os homicídios diminuíram 37,14%. Com a participação e o empenho das Forças de Segurança do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, trabalhando em conjunto, de forma sistêmica também, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, nós conseguimos baixar esses índices no mês de setembro e esperamos que, com a continuidade dessas ações, consigamos também baixar no mês de outubro em relação a setembro. Os indicadores mostraram também redução nos casos de roubos a ônibus, apesar das ocorrências quase que diárias. Em agosto, foram 377 casos. Em setembro, 341, só 36 a menos, o que representa a queda de 13%. Para o sistema de segurança, as ações integradas ajudaram. Então, temos procurado desenvolver os nossos papéis e isso tem surtido efeito na redução da criminalidade. Roubos e homicídios são os crimes mais comuns aqui na capital. 436 armas foram apreendidas nesses dois meses e 5 mil pessoas foram presas. 3307-3951, 3307-3952 são os telefones que estão agora aí na nossa tela para você ligar, participar com a gente. Deixa aí a sua sugestão de reportagem para a gente, liga para a gente, participa. Hoje tem prêmio ainda aqui no Agora, daqui a pouquinho a gente vai ligar ao vivo para você. Agora a gente vem com mais ocorrência policial. É que nesse fim de semana, uma mulher foi presa e um adolescente apreendido depois de participarem do assalto a um ônibus na Avenida Constantinonelli. Olha, gente, eles ameaçaram a cobradora com uma faca. Quem traz os detalhes para a gente é Alisson Mota. Na tela do Agora. Pois é, a polícia prendeu por volta das 11 horas da noite desse domingo Amanda Barros, de 23 anos, e apreendeu também um adolescente de 16 anos. A dupla assaltou um ônibus da linha 500 na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul aqui de Manaus. Segundo os policiais, eles ameaçaram a cobradora com uma faca e pegaram 350 reais dela. Dinheiro referente ao pagamento das passagens de ônibus. Nesse momento, os passageiros perceberam a ação dos suspeitos e conseguiram segurar Amanda. O adolescente fugiu, mas foi capturado pela polícia em um terreno abandonado próximo ao local do crime. Já Amanda foi presa em flagrante dentro do ônibus e disse que estava grávida. Os policiais acreditam que ela tenha inventado essa gravidez para escapar da revolta da população. O dinheiro roubado foi recuperado e ninguém ficou ferido. O adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Que absurdo, né? Obrigada, Alisson. Entra no ônibus para roubar e ainda ameaça com uma faca cobradora que está ali trabalhando, que roda a cidade inteira, né gente? A gente acabou de mostrar aí que a SSP diz que reduziu os números de assaltos a ônibus em Manaus. Mas infelizmente, todos os dias a gente ainda noticia esse tipo de ocorrência aqui na nossa capital. Ainda bem que nesse caso aí não houve morte, né? Ainda bem, a gente continua com ocorrência policial porque a ROCAM prendeu ontem dois ônibus com 7 quilos de drogas na área ali da Compensa, Zona Oeste da capital. Quem traz os detalhes pra gente é Juscelio Paiva na tela do Agora. Foi isso mesmo. Os policiais da ROCAM receberam uma denúncia anônima por meio do aplicativo WhatsApp de que um homem estaria vendendo droga em uma kitnet na Compensa, na Zona Oeste aqui da capital. Os policiais foram até o local e encontraram, na verdade, duas pessoas. Dois homens em posse de 7 quilos de drogas, entre elas maconha, cocaína e também óxido. Os dois homens foram identificados aí como sendo o Max Avelino Fernandes, de 31 anos, e o Jefferson Fernandes Alves, de 22 anos. Além da droga, os policiais também encontraram o material de preparo e também o refino da droga, a embalagem da droga, até chegar à comercialização. Os dois homens foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Dois jovens que estragaram a vida deles mais uma vez por causa de droga. É o que a gente sempre fala aqui no programa, é a droga que destrói, que destrói a pessoa, que destrói as famílias, né? Infelizmente, tá aí. Agora, são presos, né? Destruíram as próprias vidas, destruíram a vida da família, que com certeza as mães, coitadas, desses dois cidadãos aí, não tem nem 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, né? É muito complicado. É triste, na verdade. Muito complicado mesmo. Mas vamos falar de coisa boa, gente? Vamos mostrar aqui a nossa promoção de hoje, né? No próximo bloco a gente já vai sortear, né, diretor? Quando eu ligar para você ao vivo, você não vai dizer alô, hein? Já falei isso para você. Importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. E você vai amar ganhar essa maquiagem, porque a nossa maquiagem é daqui e é top, viu, gente? Depois do intervalo, a gente volta com esse prêmio top para você. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí